E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos despeitar esse Moody Runner! O episódio de hoje é o Pântano, a gente vai andar pelo Pântano, a gente tem que desbloquear aqui no mapa, tem alguns lugares aqui que a gente tem que desbloquear, que são esses dois aqui ó, vão vir aqui ó, então eu vou marcar aqui no mapa, ok, tem que aproximar aqui o caminhão para poder desbloquear mano, então a gente vai andar por aqui mano, tem que andar pelo Pântano, vamos lá então, vamos ligar o motor, o motor bonso, vamos embora então, Bora! Bora andar aqui, ih, o que que é isso? Desliguei o caminhão, ah, eu falei de mão Bora! A gente tem que andar pelo Pântano, Pântano, é o episódio de hoje, Spin Tires, Moody Runners, episódio de hoje, ô Pântano, a gente tem que andar por aqui mano, então vamos embora, tem que desbloquear as paradas, a gente tem que chegar nos lugares, Bora caminhãozinho, e o carinha lá ó, só manobrando mano, que é sinistro, o cara tem que manobrar cara, ih, bora, ó, como é que a roda gira mano, sinistro, vamos lá, pã, vamos virar aqui, opa, calma aí, vamos dar uma olhada no mapa, para ver se eu tô certinho aqui mano, É, tô certo, é por aqui mesmo, vambora, vambora a seguir, vou passar na lama, até que essa lama aqui, essa bolsa de lama, as rodas tão começando, mas, esse caminhão aqui, ele tem bastante tração mano, dá pra chegar lá de boa, ó, como é que ele vai, É, rali mano, aqui é rali, Vai que vai mano, esse é o novo jogo do Spin Tires, Moody Runners, Ah, sai, 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 sai tronco, ô mano, atrapalhando aí, Ó, tem outro tronco aqui atrapalhando também, não tem, ah lá, falei, aí garoto, vambora mano, Aí, caminhãozinho bom, hein, esse caminhão é bom, é bom demais esse caminhão, cara, Esse jogo, ele é muito realista, cara, É muito real, Ó, galera, não esqueça de deixar o like se você gostou desse jogo, Pra eu saber do que que vocês tão gostando mano, Porque se não, vou ficar perdido aí, aí eu preciso saber o que que vocês gostam, Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, Deixa eu ver se eu tô certo aqui, mano, Tô, vou ter que virar na próxima ali, Ali que eu tenho que virar, Ih, vamos aqui no cockpit, Esse vidro tá um pouco embaçado, mas eu gosto de ir do lado de fora, mano, Tem que ver se essa lama sal aqui é bom a gente olhar aqui, a lama, Vou subir aqui, ó, porque aqui é, o terreno é duro, É ali, ó, É ali que eu tenho que chegar, mano, Vamos aqui pelo matinho aqui, ó, Pã! Ó lá, eu desbloqueei, Aquele caminhão ali, mano, Desbloquei, não, acho que tem que chegar perto, né, Tem que chegar perto, Pô, e aí, eu troco de caminhão? Deixa eu ver aqui, Ah, eu cheguei aqui, beleza, Desbloqueei aqui, Eu desbloqueei dois caminhões, Aqui, eu desbloqueei dois caminhões aqui, Agora a gente vai pra onde agora? Pra lá, galera, É lá que a gente tem que ir, Aproxime-se do caminhão para desbloqueá-lo, Bora pra lá Pô, eu não sei se eu pego esse caminhão, Não sei, Cuidado de caminhão Cara, esse aqui vai dar trabalho com esse aqui, mano Esse caminhãozinho aqui vai me dar trabalho Vamos ligar ele Tirar o freio de mão Não trabalho nada, O bichão aqui é o besourão Tomara que ele não fica pra lá, né, Calma aí Caraca, tem um Ah, tem um trator aqui, galera, Posso pegar o trator também Algo me diz que eu vou me dar, Vou ficar atolado com esse caminhão aqui, Que ele é muito pesado com esse negócio aí, mano Vamos lá, né, Que é no limite, mano No limite Ô, Pântano, O episódio de hoje A gente tem que andar pelo Pântano, cara Ah, de boa aqui, O terreno aqui é bom, cara Ó, tranquilão Ó, como é que ele vai Vai, besouro! Vai, besouro! Vai, mano! Vai, besourão! Ah, é logo ali, galera, Ó, ó, ó Tem outro caminhão lá Vai atolar, hein, não, pô Atolar, não Ó, o bicho é um monstro mesmo Na moral Aê! Cheguei! Cheguei! Muito bem! Cheguei aqui, galera Deixa eu olhar ali Tem um outro caminhão ali, cara Desbloqueado pra mim Vamos ver aqui no mapa É, acho que aqui é o último Não, né? É o último, praticamente Sem ralheria É É o último aqui Posto de gasolina ali Eu tô aí Ah, o último é o Scamball, mano Ainda tem Caraca, é muito longe Pra chegar até lá, hein Tem lá embaixo, lá É muito longe Pra chegar lá, mano Deixa eu parar aqui Aê, garoto Para aí, para aí Muito bem, galera Esse é o Spintarius Deixa eu... Vou pular aqui pro outro caminhão Rapidão Ah, olha só O que que tem ali dentro, cara Tem tipo uma gasolina ali Deixa eu ver Esse caminhão Ele é mais leve, né? Ele é totalmente Ele é mais leve do que Daí o Scamball que tem O outro caminho É muito mais longo Vou ter que passar Por dentro De vários Galera Vou deixar esse aqui Pro outro vídeo, cara Vai ficar muito grande E... Vai ser doideira Ó, eu saí de lá Da garagem Né? Vai ser doideira Passei ali Pã Então Vou ficar por aqui E esse episódio Vai pra outro vídeo Se você... Quem gostar aí Deixa o like Pra eu saber Que vocês estão gostando Ou não Tá bom? Um forte abraço Pra vocês Esse é o Spintarius Mudrunners O Pântano Valeu, galera Um forte abraço Se inscreva no meu canal Você que ainda não é inscrito E... Tamo junto Aqui Valeu